Bom, os camaradas, eu estava aqui vendo o Peninha, o Peninha é o Eduardo Bueno aqui, um vídeo que ele fez ontem em homenagem ao passamento, a morte do Brizola, o falecimento, chamado O Passamento do Engenheiro Leonel. E aqui há duas coisas que me incomodaram, não mais ele acerta a conversa, bota a opinião dele, tudo certo. Mas aqui ele coloca um determinado momento, ele usa o termo, fala assim, o pai do Brizola foi assassinado a mando do Borges de Medeiros. Não foi a mando do Borges de Medeiros. Quando o pai do Brizola é assassinado, voltando para casa, há quem diga que ele foi assassinado na frente da família inteira, não foi. Ele estava voltando de uma Romaria, a guerra tinha acabado no Rio Grande do Sul, e estavam voltando para casa e ele foi morto numa emboscada. A informação que eu tenho é que ele foi morto a cavalo, sozinho, voltando para o sítio dele. Não foi na frente do Leonel Brizola, criança. De qualquer maneira, foi traumático. E não foi amando de ninguém. Foi por conta de pendenga entre famílias de lados opostos que os caras cobram a fatura, cobram as desavenças nesse tipo de momento. A segunda coisa que me incomodou no vídeo do Peninha foi ele falar que o Brizola morreu mal porque morreu na companhia de gente como o Antônio Garotinho e o Carlos Lupe. O Carlos Lupe é o herdeiro legítimo do Brizola, é o herdeiro do trabalhismo. Ele não tem nada a ver, ele não é o Brizola repaginado, não tem a mesma trajetória, nem teria como ter, mas ele é um cara que o Brizola escolheu, e escolheu bem. E esse tipo de lação que o Peninha faz, determinando que o Lupe é apenas uma figura, uma figura que ainda está aí. Cara, o Lupe foi um grande ministro do trabalho, nada de equívoco ou de mal feito foi comprovado. Então quando você fala isso, Peninha, você faz uma ilação que você não consegue nem comprovar. Você dá uma forma estética, mas você não tem sustância, é só uma embalagem. Você está colocando em outra pessoa. Se você não tem respeito pela figura do Brizola, que já faleceu e você acha que é irretocável, você deveria ter um mínimo de responsabilidade com as pessoas que ainda estão vivas. E se cuidar para não tomar um processo. Tá certo? Às vezes tem que tomar cuidado porque o lugar do comediante é um, o lugar do historiador é outro. Você é um historiador engraçado, cômico, mas você não passa de um global. Você sempre foi da Globo. E quem está na Globo não necessariamente vai se dar bem com quem vem do grupamento ideológico, do pensamento e das obras dos getulistas, que aqui estamos. Então, continuarei vendo teus vídeos, mas sabendo que tu não passas de um global, como diria Brizola. E se a Globo está de um lado, nós estamos do outro. E aí E aí